E aí gente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, como é que vocês estão? Boa noite, gente, boa noite, deixa eu só configurar as coisas aqui. Boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Deixa eu ajustar algumas coisas. Eu ainda tenho que me acostumar com a Twitch, né? Vamos lá. Eu acho que tudo está bem, acho que está tudo certo. Vamos lá, a gente vai jogar com o meu aluno, o Vilani, e o Arthur, meu amigo. Por sinal, deixa eu compartilhar o canal dele aqui, né? Para vocês seguirem. Então, vamos jogar o DVD com o meu amigo Arthur e o meu aluno, Vilani. Deixa eu compartilhar o canal do Arthur. But, again, guys, sadly, you won't be able to listen to him because... Because I'm streaming using my PS4. And then you cannot listen to our Discord chat, but that's fine. But, here is Arthur, Arthur's channel. If you want, if you can follow it. Está aqui o canal do Arthur, se vocês puderem seguir. Deixa eu ver como é que está o som. Let me check the sound, guys, one sec. Deixa eu ver como é que está aqui. Acho que o som está bom. Acho que o som está bom. Acho que o som está bom. Oh, e desculpa se você puder ouvir um pouco de sucesso. É o meu PS4, tenta não morrer. Enquanto eu play Dead by Daylight. Gente, pra mostrar se dá pra ouvir um ruidinho, mas... É o meu PS4, cara. Tipo, tentando não morrer... Comigo jogando Dead by Daylight. Bom, deixa eu chamar a galera aqui. Pra jogar. Deixa eu chamar meus amigos aqui, para que possam jogar. Just a sec. Vamos lá. Just a second, guys. Só um segundinho. Só um segundo. Só um segundo. Ah, I forgot my Discord password. E let me share the stream as well. Vou compartilhar a live também. Olá! Oi, ai, ai. E aí, aí? Bom, agora tá funcionando. Eu acho. Olá! Consigo? Tudo certo. Deixa eu ver meu microfone aqui. Oi, a gente tá... A gente tá em live já, tá? Só pra avisar vocês. E aí, Rony Retro. O que é? Eu ainda vou dar um jeito nisso. E aí, Rony Retro. 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 Rony Retro. E aí, Rony Retro. Ai, Rony Retro. Cara, isso vai ser um pouco difícil, Rony Retro. Vai parecer que eu estou falando com o fantasma. Pode. O meu PC roda uma bosta, simulador. Sim, mas é isso mesmo. Hey, Game of Shocks, how are you doing? Anyway, guys, Arthur e Viloni are playing with me. But again, I cannot share the voice on Discord. Because I'm streaming from the PS4. But anyways. Anyways. Tô, tô. Vou dar uma... Vou dar uma mudada de Ares. Tá precisando. Tá precisando. Precisando dar uma mudada de Ares. Tava muito desanimado. Deus me livre. Ó, Eric. E aí? Quer jogar? Quer jogar? Quer jogar? Quer jogar? Quer jogar? Ah. Eu fiquei... Cara, me explica direito que eu não entendi direito. E o... O que que é NFT? Nossa. Que legal. Nossa. Que bosta. É. O... O Eric, o Viloni acabou de me explicar aqui no Discord o que que é NFT. Enfim, eu também não sabia direito. Mas agora entendi. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Oh, that's awesome, Gaming Shocks. How is it? Eu também comprei. How is it, Gaming Shocks? How is it? How is the game? Guys, how is everybody? Sorry. I'm sharing the stream here. I'm kind of confused. Sorry. Beleza, Eric. Peraí só um pouquinho. Gente, se vocês quiserem criar o grupo aí e me chamar. Hey, Maverick. Xiii. 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 E aí, Brito. Tudo bom? Ué, que que esse Nightbot tá com graça aqui? E aí, Brito. Foi mal. Foi mal. Mas eu esqueço que eu tenho que configurar o Nightbot de novo. Sim. E aí, Nightbot doing shit. Now it's okay. Tudo bom, Brito. Tudo bom. Yeah, Maverick. Teach him. Teach Nightbot. Oh, guys. Hope you're doing well. Espero que vocês sejam bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De novo, gente. Eu tô jogando com o pessoal no Discord. Infelizmente, não dá pra vocês ouvirem eles, ok? Infelizmente. E, guys, again, I'm playing with some people. Arthur, Villania on Discord. And you cannot listen to them. Sorry. Na verdade, eu tô jogando com um aluno meu. E um amigo meu e um amigo meu, Brito. Palhaço. Palhacito. Nightbot by Noon. E aí. Bom, o Eric tá querendo jogar também. Vou chamar ele. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu peguei tudo, Vilani. Peguei tudo. Só ia vendo no Twitter lá e já ia pegando. Brito, você joga também, cara? DBD? Se alguém quiser jogar, só se juntar aqui. Tem espaço. E galera, eu não sei se alguém quiser jogar com nós. Você está bem-vindo. Hey, William. Como você está? Ah, eu gosto, cara. Mas eu gosto por causa do meu aluno barra amigo, que senão ele fica me enchendo o saco, né, Vilani? Não é porque... É, mas é ou é? Ai, meu Deus. Vai, vocês vão me... Vai criar aqui ou não? Tá. E é, William. Eu estou agora. É, mas eu estou tentando chamar ele, eu não estou conseguindo. Ah, agora apareceu. Ô, boceta. Que legal, Brito. Da hora é isso. Da hora, da hora. Can the carrot eat a parrot? O que é a Valderon? Manda um invite de novo, que o idiota... Ah, não. Eu entrei. Eu entrei. Eu entrei. E aí, Eric, tudo bom? E eu vou com ela também. Boa noite. Tá. Ô, e mudaram a arte do Quentin. Deixaram ele mais bonito, porque ele estava muito feio. Ué. F***. Oh, eu vou te adicionar depois, William. Que voz é essa, mano? Isso seria um filme estranho, isso é verdade. Eu me choque. Mas você é um mod, Game & Shocks. Você já está, Armored? Eu vi. Meu Deus, sério que você vai ficar com essa voz? E deixaram o Quentin mais bonito. Sério mesmo. Arrumaram. Mexeram. Mexeram. Não, não. O retrato. É, o retrato. Eu estou falando. O retrato. Beleza, Brit. Sem problema. Sim, está tudo bem, Game & Shocks. Eu também. Não se preocupe. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ter muito tempo para começar. Espero que o jogo não caça. Ah, obrigado, Deus. Cara, eu jurava que o jogo ia dar uma crachada agora. Ia ficar muito puto. Sério que era por causa disso? Ô, vilane. É, o vilane e o Eric. O Arthur, eu estava falando com ele ontem. Eu não consegui. Eu ia fazer live de Dead by Daylight ontem. Eu não consegui jogar ontem. Fudeu. Mas eu achei que era só no Play 4, saca? Mas pelo visto não era. Foi. Cara. Ô, Vini. Ô, Vini. E aí? Tudo bem? Você está no DVD, Vini? Que coisa você pode... A gente pode fechar um... Fazer uma sala fechada aqui a pouco. Vou jogar uma. É um jogo de sword. É um jogo de sword. Sim. Não, o Vini está jogando também. Aí a gente pode fazer uma privada nossa. Aí vai ser da hora pra gente tentar. Eu nunca fiz. Nunca joguei assim. Vini, a gente vai jogar uma aqui. Aí se você quiser entrar, manda depois teu Discord e a gente combina. A gente joga. Bom pra treinar isso aí. Bom pra treinar isso aí. Yeah, Nightbot está on fire today. O Nightbot está inspirado hoje. Arthur, já foi a piada do Garfield. Já foi a do Sunday Junior. Tá inspirada a coisa aqui hoje. É, what the fuck? What the fuck, Nightbot? Jesus. Não, e tipo, anteontem. É, quando teve a atualização e tal, cara, estava demorando muito pra achar a partida, assim. Estava péssimo. Não, mas eu acho que era por causa do update mesmo, viu? Deu alguma bosta aqui no Play 4. E aí ontem eu não consegui jogar. Mal. De assassino, de killer eu não consegui. De survival eu consegui uma e estava travando. É. Já? Hum, eu não vi. More like more body. Yeah, I don't know why. It's not sharing the link for the commands. Oh, well. Né? Eu também. Eu também. Também achei. E aí, Eric, tudo bom? Vai. Vai. Big hug, guys. Thanks, Maverick. Help me, Maverick. Help me to put the commands again. Oh. Ele tá de coroa. Coroinha. Tá mesmo, olha. Nova tela de loading lindona. At least you got a new pretty loading screen. Nice. Pois é. Eu fiquei sabendo disso também. Tinha um amigo meu jogando hoje de manhã e ele falou isso também. Mas agora tem umas abóboras pra você quebrar e ganhar mais sangue. Né? Não, você ganha alguma coisa, não é? Oh, thanks, Game Shocks. Big hugs to them. Cereja is... Walking around. Cara, e essa habilidade dela, que você fica com a mão vazia e aperta o botão de habilidade, eu não consegui usar. Ah. 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 Eu tinha que ser o primeiro, e não o Michael Bay. O streamer precisa ser o primeiro, certo? O streamer tem que ser o primeiro. E ainda não teve Michael Bay. Vamos esperar o Michael Bay. Bom começo! Bom começo! Cuidado que ele tá aí! Puta que pariu! Eu tô morto, já era, tchau. É, pegou o streamer, né, tem que ser, né? Ele ganhou o streamer, claro. Claro que ele ganhou o streamer, né? Não é bom. Obrigado, Maverick, obrigado pela ajuda, cara. Eu acho que precisa de uma comandante para isso. Ah, não é bom start. É, mas eu não sei, não está funcionando, Maverick. É estranho. Talvez é a Twitch ou algo. Deu umas closes. Cara, que agonia! Essa foi perto. Puta que pariu. Nossa! Oh, realmente, Maverick? Let me check. I didn't know that. Ah! 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 Ahá, encontrei o Maverick, obrigado. Obrigado pela ajuda. Arrumei o negócio dos Lynx, acho que agora vai. Obrigado, Maverick. Vini, você está aí ainda? O que foi isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Ué, por que eu não consigo ver o Arthur? Ahá, ele caiu. Putz. É, então? É. Ah, Arthur desconectado, galera, esse é o problema. Ah, nós estamos malvados. É sobre isso. Hum. 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 Qual que era? Eu não lembro dessa Ah, é Bom, enquanto o Vini não responde, vamos jogando E os chapolins É pesado? É só fazer um regime, eu ia falar isso, é só fazer um regime Exatamente Eu acho que está funcionando, M.A.S.O.X Cancela, 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 cancela O Vini vai jogar Yay, it's working Oh, we need a pizza command I forgot the pizza command Aham Não é que eu estou tentando achar o Tentando achar o Vini Não Tá Beleza Eu estou entrando We're gonna try a private match, guys For the first time, let's see Tentar uma partida privada a primeira vez Vamos ver Oi, fala Ah, legal Ah, eu vou tentar deixar do jeito que está Não vou mexer muito nisso Caras, eu vou mandar para vocês o nick do Vini Eu não estou conseguindo colocar ele aqui Espera aí Ver se vocês conseguem Eu sou meio Pamonha no Discord, né Não Eu nunca joguei com ele também Ver se é a primeira vez Yeah, that's true Gê me chogs Mh-mh Tentar uma partida Oh, sim, deixe-me fazer isso Maverick, apenas um segundo. Aham, é, eu também não consegui. Olá, olá. É, eu falei. Não, de PC. De PC, uhum. Puta que pariu. Ele é? Ele é? Ele é? Ele é? Ele é? Ele é? Amém. Amém. E aí? Aê! Deu certo! E aí, Vini? Não, com eles você pode falar em português, não tem problema Só se você quiser brincar de falar em inglês, tudo bem E aí? Ah, vai, vixe, vai sim Se você passar vergonha, eu vou passar vergonha Porque eu sou teu professor Né? Eu que vou passar vergonha É, tá foda, hein, fião Eu te entendo, mas enfim Né? Twice the touch, twice the fun, yeah And the pizza fucking command is not working Jesus Ah, now it's working Vini, a gente precisa te adicionar Te chamar aqui Como é que tá teu nick no DVD Ele falou Um pouquinho Falou um pouquinho Ah O Ero come Alguém consegue adicionar ele aqui no grupo? Que aqui no play vai ser meio zoado pra fazer isso É, pizza command is working, guys Comando de pizza agora tá funcionando Vou mandar pizza pra todo mundo Porque eu queria muito comer uma pizza Beleza Someone off the screen's live night, perfect Thanks gosh, ragamish oxx Vini, eu Posso te falar uma coisa? Cara, eu achei o teu nick Genial, de verdade Cara, genial 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 A primeira vez que eu vi eu fiquei, nossa, mas é OVNI Aí eu vi que teu nome era Vini e eu fiquei Ah Maravilhoso Exatamente Ok, vamos fazer isso, bora, bora, bora. Faz o que você quiser, vilane. Pra mim, você pode fazer o que você quiser. Gay friendly? Então, não pode me pegar também. Você tá com a roupa da Alessa, né? Da Sheryl. Ah, tá, entendi. Ae, primeira partida privada. Primeira partida privada, sim. Putz, é, esquecemos. Putz, esqueci de pôr também. Vilane, você não pode ver a live. Não, de boa, só não vejo a live. Só não vejo a live. Tá, tchau. Não vejo a live. Tá, tchau. Não vejo a live. O que é isso? Oh, motherfucker. Guys, vilane is the killer. Yeah. O vilane é o killer. Ah, vilane, até você vai pegar o primeiro streamer, sério. Filha da puta. Não, até o vilane ganha o killer. Yeah. O killer tem que morrer. O streamer tem que morrer. O streamer tem que morrer. Eu fui o primeiro de novo. E é um jogo privado. O vilane é uma desgraça. O vilane é uma desgraça. Yes, Maverick. What the fuck? Cara, que porra foi essa? Vilane, what the fuck? Putz, o Arthur caiu de novo, mano. O vilane é o vilane. Ah! Ah! Ahahahah! Ahahahahahhaha! Ahahahahahah! E eu estou morto Ele só foi surpresa, madafaka Sim, exatamente Isso é o que? O Arthur Caiu Ele falou que ele está com a internet ruim hoje Oh, pessoal, o Arthur desconectou O seu internet está bem foda hoje Oh, well O Arthur é divertido, apesar de ser rápida Vamos de novo assim ou... Ou não? Então, não sei Tá, deixei de killer então O que seria isso? Por que eu não posso escolher o killer? Ok, eu vou ser o killer agora Tá gravado E aí, Megas, beleza? Tudo bom? Estamos jogando... O Vini está jogando aqui também, cara Espera aí que eu só estou vendo os... Beleza Bora, vamos lá Vamos lá Vamos brincar de killer I'm gonna be a killer O que que é? E aí, Eric? Tudo bom? Ô, Megas, você joga a DBD também? Killer mui... Nice Nice Não, é o outro Eric Não, não é o Pinhead Não, é o meu main killer Você sabe qual que é, vilane Ah, eu devia ter ido com a porquinha, cara Eu gosto da porquinha também Não é não, não Sério? Oba Da hora, porque ela é minha segunda killer E aí, cara, tudo bom? Cara, a gente está fazendo uma partida privada aqui Se você quiser entrar Jogo detonado Acho que eu vou ficar até umas 11, mais ou menos Ah, beleza, Ricardo A gente combina outro dia Obrigado Obrigado Obrigado, Eric Obrigado O Arthur estava jogando, mas ele desconectou Não, não, não Canção Pois é, eu não posso contar Ah, já Pode falar Ah, já Ah 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 Cara, o melhor que você puder. Eu gosto de desafio. Arthur! Arthur está voltando, galera. Eu espero. Beleza, Ricardo. Beleza. Serio, Vini. Serio. Really, Vini. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Ok. Agora eu estou jogando com a poder. Sim! Agora eu estou o killer, Gamma Shox. Eu estou Freddy... Freddy... Freddy fucking Kruger. Não, não, não. É... avisa onde a pessoa está, Ricardo. É ótimo, adoro usar isso. Isso é Game Shocks, sim. Olá! Como você está? Claro! Lógico! Vamos pegar o Vini. Ahahahahaha! Ahahahah! 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 Desgraçado! Filha da puta! Motherfucker! Olá, encontrei você de novo! Já achei de novo! Bem-vindo ao meu mundo! Bem-vindo ao meu mundo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! O que é isso? Desisti, isso é uma desgraça, moleque. O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? O bem... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Vocês são muito desgraçados. Tchau, tchau. 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 O Vini vai de killer? Vini é o killer agora, galera. Vamos ver. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Ah! 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 Hahaha! Aaaah! Pelo menos eu não fui o primeiro dessa vez, Maverick. Pelo menos você não atacou o streamer, né, Vini? Você não começou atacando o streamer, obrigado. Pelo menos você não atacou o streamer, né, Vini? Pelo menos você não atacou o streamer. Power Ranger. Oh, no. Não, isso foi bom, galera. Isso foi bom, isso foi bom, por favor. Ó, não vale... quem estiver jogando de killer não vale assistir a live, hein. Michael Bay! 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 Você vai aprendendo que você tem que ignorar o vilão nesse jogo. Puts! Aham, tá! Vamos! Mas vale ser camper sim, vale ser camper. Yaaaaay! And that's... And we're playing with friends Maverick, like private match. Porra, vilane! Porra! Porra, vilane! Sério! Sério! Quem que vai de killer agora? Quem que vai de killer? O Eric? Ou Arthur? Então vai Arthur, vai você! Tchau! Tchau, Meshawks! Arthur vai ser o killer agora, vamos ver! N hear me... Nossa, você vai usar com Arthur. N hear us more. Tchau, Kim. Muito obrigado! Bem-vindo, bem-vindo, galera, quem tá vindo da raid. Obrigado pela raid, galera! Valeu, valeu! Obrigado. Sim, eu sou um geek, obrigado, bem-vindo, bem-vindo. Ah, valeu, cara, valeu, jogo detonado, valeu, Eric. Tamo jogando DBD, partida fechada com amigos aqui, treinar de killer. Como é que cês tão? Espero que cês sejam bem. Infelizmente eu não consigo, como eu tô fazendo live pelo Play 4, eu não consigo transmitir o áudio do Discord aqui, porque tá muito divertido, mas enfim. Oi? Não, vou tentar. Beleza, vou procurar, vou ver. Vou ver como faz. Ou eu vou tentar fazer aquela gambiarra mesmo de fazer pelo PC, enfim. Cara, então, eu jogava muito sexta-feira 13 e aí eu peguei ele na Plus quando deram de graça, né? E... Mas eu não tinha dado muita atenção, aí... Agora eu tô viciado. Graças a uma certa pessoa, né, vilane? Sim, eu sou um geek. Obrigado, cara. Deixa eu seguir vocês. Peraí. O que que é? O que aconteceu? Ah, obrigado, Eric. Jogo detonado. Não o Eric tá jogando comigo, o outro Eric. Enfim, obrigado. Valeu pela rede. Vai logo, Arthur. Go, Arthur! People are waiting. Guys, Arthur is the killer. Arthur is the killer. Arthur is the killer. Não, surpresa, surpresa, surpresa. Eu gosto de surpresa, cara. Eu gosto de surpresa. Não, não, eu quero surpresa, eu quero surpresa. Quero surpresa. Obrigado, caras. Muito obrigado. Muito obrigado de verdade. We need you, Arthur. Yes, Game of Thrones. E, gente, quem puder seguir o Arthur também... Se vocês puderem seguir o Arthur pra dar uma ajudada... Ele é gente boa. Guys, if you can follow Arthur... Please do it. Pois é. Pois é, Eric. Né? E no banheiro? Clec Martins, e aí, tudo bem? Obrigado, cara. Vou seguir de volta. Pode deixar. Muito obrigado. Nossa, esse mapa, sério? This map, really? Fuck. I hate this place. Ah, é só conta secundária. Eu não sabia. Nossa, ele foi de... Ele foi de nurse, sério? Don't die. Thanks, Maverick. Ow! E pra variar, tem que pegar o streamer primeiro. E, of course, get the streamer first. Thanks, Arthur. Valeu, Arthur. De verdade. Beware of the killer, yeah. Tá. Relaxa, Arthur. Consigo, mas tem hora que me dá desespero e eu não consigo direito. Ah! Really? Ele bloqueou o gerador. Não, não caso, não. Tchau, Arthur. Ah Michael Bay Michael Bay Michael Bay Cego dos olhos Yeah Yeah Ah 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 And Knight Bottle continues with the good jokes with the good jokes Keys Keys Ah 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 Tchau, tchau. 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 Oof Tô terminando um, tô terminando o último Não, 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 não Vamos, vamos embora, vamos embora Vamos, vamos, vamos Ah, que legal, não dá pra subir Merda Sim Sim, e eu comprei essa skin, GammaShox Acho que por razões evidentes, certo? Ah, 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 ah Não, 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 não Não, 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 não Merida. Oh, well. 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 Guys, I'm gonna get some more iced tea. I'll be right back. Gente, vou pegar um pouquinho mais de bebida aqui e já volto. O Eric vai de killer agora, né? Yeah. Oh, well. Yeah. Oh, well. Oh, well. Oh, well. I mean, yeah. Yeah. Oh, well. Ok. I'm back. That was gaming shocks. I mean, kinda. Kinda. But it was fun. Voltei, 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 voltamos. Erick vai de killer, então. O quê? Não, a próxima... A próxima você vai, Vilani. A próxima é você. Oh, yeah. We need to have a command for that, gaming shocks. True. 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 O que é isso? Arthur, por sinal, eu tô com a tua canequinha aqui, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, rapidinho de novo, deixa eu soltar o Cerejinha, tadinho. Tá lá a roia na grade, que nem louco. Guys, I'll be right back again. I'm gonna let Cerejinha out of his cage, just a sec. E aí E aí E aí Ok, voltei, voltei. Deixei o Cerejinha andando um pouquinho, tadinho. Cereja is free. Cereja is free. Ah, é, né? Ah, é, né? Já, vamos. Vocês viram que eu mandei aqui no Discord. Maravilhoso. E aí E aí E aí Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Ah, sim. Ah, sim. Ah. Beleza, beleza. 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 Não, 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 bora, bora, bora. Letizgo. Ah! Não, vai de novo, vai de novo. Nossa, sim, pra caralho. Hum? Não, vai de doctor, vai de doctor. É zoeira, é zoeirinha. Ué, você saiu da... Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Guys, we can follow Vini to help. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ok, Raccoon City. Raccoon City. Ae, pelo menos não começou atacando o streamer, obrigado. At least he didn't start attacking the streamer. Thanks. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mano, no gerador nessa porra, no gerador nessa porra. Mano, no gerador nessa porra. Olá Arthur! É a caixa de ferramenta do aniversário, Arthur. Desculpa, desculpa, preciso mudar o controle. Espera, espera. É a caixa de ferramenta do aniversário. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa. Vou colocar o outro controle para encarar agora. Mas vou esperar um pouco. Desculpa, desculpa. O que é isso? Né? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?